É para o Manoel. Olá pessoal, me acompanha aqui. Eu estou aqui em Salvador, na rua Estela Mares, bloco F, casa 4. Vim diretamente do Rio de Janeiro fazer um pedido. Cíntia, volta para o Abraão, Cíntia. Ô Cíntia, volta para o Abraão, Cíntia. Olá, amanhã estou indo embarcando, não vou. Eu acho que eu não consegui fazer os dois votarem, mas eu vou fazer lá no Rio de Janeiro outro pedido. Pessoal da internet, me ajuda aí. Faz, fala, Cíntia, volta para o Abraão. Volta, Cíntia, para o Abraão.